Acabei de abastecer, vamos sair aqui Vamos saindo aqui pra Carapicuíba Estrada da Aldeinha de Alphaville pra Carapicuíba Do lado direito aqui, Aldeia de Barueri Aldeia de Barueri Vamos passar aqui em frente ao Parque Shopping Barueri Parque Shopping Barueri tá aqui do lado esquerdo, do outro lado da pista Vou passar aqui agora sobre a linha ferro da CPTM Subindo aqui esse veaduto Embaixo passa a linha ferro da CPTM Aqui é a estação Antônio João Antônio João Pra direita vai pra Barueri Pra esquerda vai pra Barra Funda Vamos fazer o retorno aqui pra Carapicuíba Carapicuíba Rapaz que sol gostoso, que sol gostoso que tá pra praia hein Esquentou com gosto Cidade Ariston, Vila Lourdes Vila Lourdes, Vila Sul-Americana Vila direita Aqui já é Carapicuíba né O pessoal fizeram uma reforma aqui Esse cruzamento embaixo Aqui é onde tinha aquelas bancas de fruta se nós baca de